Música Olha só, vamos conversando mais um quadro musical movimentado É mais um quadro musical animado, resgatando sucessos que o tempo nunca pagou E divulgando canções modernas, canções atuais Vamos ver meus amigos e minhas amigas qual será o próximo artista a ser homenageado nesse quadro musical Acompanhe a nossa próxima exibição Música 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 Te quero, te quero, te quero, te quero de qualquer maneira Brejeira, dengosa, parceira, meu sol de verão Cheiro de menina, moça, fruto de um sabor sem fim Te quero, te quero, te quero, te quero, te quero só pra mim Vamos, amor, vai! Te quero, te quero, te quero, te quero de qualquer maneira Brejeira, dengosa, parceira, meu sol de verão Cheiro de menina, moça, fruto de um sabor sem fim Te quero, te quero, te quero, te quero, te quero, te quero só pra mim Essa minha ansia louca do ao céu da sua boca pra dizer de sim Sinto o gosto mais gostoso desse meu maravilhoso que eu quero pra mim Vem pra me amar Deixa eu te sentir Deixa eu te ganhar Te fazer sorrir Te quero, te quero, te quero, te quero, te quero, te quero, te quero de qualquer maneira Brejeira, dengosa, parceira, meu sol de verão Cheiro de menina, moça, fruto de um sabor sem fim Te quero, 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 te quero Quero só pra mim Quero só pra mim Bem meus amigos e voltaremos logo logo com mais um quadro musical Resgatando as músicas do passado e homenageando os artistas atuais Voltamos logo logo com mais um quadro musical Aguardem a nossa próxima televisão